Boa noite, boa noite pessoal, boa noite seguidoras e seguidores da Rede Pedagógica. Estamos aqui para mais uma transmissão do curso, olha que curso legal, não sei se você já está matriculado ou não, o curso do Paulo Tati, Criando Canções. Esse curso é muito legal porque ele tem conteúdos salvos na plataforma e também tem lives como essa que está começando. E o que é mais legal também é que você pode fazer quatro aulas gratuitas sem pagar nada. Muitas pessoas, centenas de pessoas já se inscreveram para fazer essa formação gratuita, Criando Canções, um curso indispensável para os professores, para as professoras que querem utilizar melhor a música como recurso de aprendizagem. Muito legal, o Paulo Tati então vai participar com a gente dessa live, né? Ele que já está chegando por aí e vai nos dizer aqui o que tem de novidade nessa aula de hoje. Olha só, a aula de hoje tem como tema Educação Transversal, na verdade o título da aula é Temas Transversais. Tem muita coisa legal, vocês vão gostar demais, tá? Várias coisas interessantes nessa aula, uma aula que tem muito conteúdo, diversos clipes, né? O Paulo vai fazendo links dos conteúdos com clipes da palavra cantada. Os vídeos estão todos lá no curso disponíveis para você assistir quantas vezes quiser e fazer também os seus próprios links. Tem muitas ideias legais, né? Eu já falei aqui, né, que o Paulo Tati é uma grande referência na música infantil. É um grande compositor, nós aqui o consideramos o maior compositor de música infantil do Brasil. Ele é muito bom, é uma pessoa também que tem muita experiência, a palavra cantada tem projetos pedagógicos. E o Paulo Tati está com essa parceria aqui com a Rede Pedagógica, administrando esse curso para centenas de pessoas. Deixa eu ver se encontra o Paulo Tati aqui agora. Eu não tinha encontrado da primeira vez. Tem muita gente aqui entrando nessa live, muita gente querendo participar. Não estou encontrando, a nossa produção vai nos ajudar aqui com esse link, né? Para ele entrar rapidinho, para nós aproveitarmos o máximo possível esse tempo. Gente, mas eu assisti essa aula que está gravada na plataforma e será também disponibilizada daqui a pouco. Eu assisti várias vezes, essa aula está muito legal, muito boa mesmo, muito divertida. Olha só, é muita cultura musical. O Paulo Tati tem muitas experiências, conhece muitas pessoas, né? Cita diversos músicos, diversos tipos de música, diversas tradições musicais. E hoje tem uma coisa bem legal também, porque ele vai dar dicas de músicas para a festa junina. Quem falou, né, que não vai ter festa junina esse ano? Vai ter sim, né? E vai ter festa junina com muita música, com músicas legais. E o Paulo Tati vai dar dicas aqui de músicas para festas juninas. Vai ser bem legal. Olha, quem não se inscreveu ainda, nós temos um link na bio da nossa página aqui no Instagram. É só você ir, está lá bem no cabeçalho. Só clicar e se inscrever. É 100% grátis, tá? O começo do curso. São quatro aulas gratuitas para você deixar e você vai adorar. Aí, engostando, não é? Você vai poder pagar o curso e continuar da quinta aula para frente. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom, Edivaldo? Como é que está? Tudo joia. Eu estava aqui, Paulo, falando. Tem gente aí no nosso... Tem gente aí também, as meninas arteiras, a Fátima, o Lavendas, fotos, etc. Tudo bom? Tem muita gente aí, né, Paulo? Como sempre, Paulo. Sempre, né? O pessoal está curtindo bastante, né? Legal. Olha só, Paulo, vou citar algumas pessoas que estão entrando aqui para essa grande sala de aula, né? Já são mais de 500 alunos inscritos e estão entrando muitos outros. Olha, eu vi a Luciana Ribeiro aí, nossa querida Luciana. Super competente, hein, Paulo? Que produtora essa Luciana Ribeiro. Uma pessoa realmente excepcional. Grande profissional e grande pessoa também. Olha só, concordo plenamente. Olha só, tem aí a Vanilda, a professora Sebastiana, olha que nome legal, professora Sebastiana, Elisângela, Priscila... Como assim, Paulo? Você fala um e eu falo outro. Vamos lá? É, vamos, vamos. Ó, Aline... Vanda. Aline. Elisa. Priscila. Paola. Isso, Paola. E Natália. Ih, perdi uma. Perdi. Legal. Paulo, eu estava aqui falando com o pessoal que o tema da aula de hoje é, na verdade, o título da aula de hoje é temas transversais. E esse assunto esteve muito em pauta alguns anos atrás na educação, porque realmente, né, a transversalidade não era um critério muito utilizado na educação infantil e nos ensinos fundamentais, mas houve um grande movimento do MEC para introduzir os temas transversais. E eu gostei muito da forma como você trabalhou com esse assunto, né, com essa temática na sua aula de hoje. Então, Paulo, a música pode ser um recurso de transversalidade, tanto na educação infantil como nos anos iniciais do ensino fundamental? Sim, porque a música é assim... A música, ela é isso na vida da gente, ela é um tema transversal, né? Você ouve uma canção, você tem... Cada pessoa pega um tema, muitas vezes, porque ela está se sentindo de tal jeito que tal verso fez mais sentido para ela. A outra está sentindo de um jeito... E agora, para a criança, e dependendo da música, quando a música infantil, muitas vezes ela joga muitas imagens, ela joga muitos assuntos, às vezes, né? Você vê nessa música que eu até toquei nesse programa, a música Quando Eu Era Um Peixinho, chama Quando Eu Era Um Peixinho, é uma música que fala que a água está em todo lugar, né? E isso, para a criança, é uma coisa muito interessante, porque a água, ela está lá no coco do coqueiro, ela está no carro do bombeiro, a água está na lama, na flor, no feijão, no pão. Quer dizer, a criança, de repente, começa a falar, ué, como assim, no feijão, no pão? Quer dizer, é um convite para você estudar a água de várias maneiras, né? E fala do... Por exemplo, essa música fala que a água... Não tem água no deserto do Saara. Jogou um tema aí, né? Deserto do Saara. O que é isso, né? Para uma criança. Então, você já pode falar o que é deserto e o que é Saara, né? É uma coisa muito instigante e intrigante a questão do deserto, né? É um tema muito profundo, né? Para a gente, né? Para a criança. E depois você tem que ter muita água no Xingu, a água suja, a poluição. Aí o refrão ainda fala quando eu era um peixinho na barriga da mamãe. Quando eu era pequenino, bem menor que um bebê. A música, o refrão, né? Quando eu era pequenino, bem menor que um bebê. Eu era como um peixinho na barriga da mamãe. Pô, só isso daí é um assunto sem fim. Se você quiser falar de criação para uma criança, né? Os primeiros passos, né? Para uma criança de seis, sete anos. Isso daí é um assunto maravilhoso, né? Então, eu acho que a música, ela realmente, ela se presta muito, assim, para... Algumas, né? Não são todas. Tem uma música que fica mais fixada num tema só, né? Mas a palavra cantada tem muito isso. Ela é muito usada, assim, para você desenvolver várias temáticas e ficar trabalhando aquilo bastante tempo com os seus alunos, né? Tem muita música, eu citei, eu mostro a música Eu Também, que é uma música biográfica, né? Uma biografia de onde eu vim, por que que eu vinha, por que que eu estou aqui, né? Porque todo mundo nasce por um acaso. De várias circunstâncias dos seus avós, dos seus ancestrais, fizeram com que você nascesse, né? É uma inculcação muito bacana isso, né? Que a música fala assim, quer dizer que eu estou aqui só por causa de uma barata? Se não fosse uma barata, eu não teria existido, né? É uma questão existencial, engraçada, bem-humorada, né? É muito bom mesmo, Paulo. Porque realmente nós somos, né? A soma ou a multiplicação de diversos acasos, né? Nossa existência realmente é algo muito frágil, mas também muito forte. Então é muito interessante porque a música também, ela compõe, né? Esse, vamos dizer, esse repertório de experiências que vão formando a criança ao longo do tempo. E a música também ajuda a memorizar, né? É engraçado porque nós associamos as músicas a certas memórias da vida da gente. Então quando você ensina em um contexto musicalizado, a eficiência do aprendizado vai ser muito maior. Não é isso, Paulo? Ah, sim. Exatamente. Porque a música aí, ela fica como o fio condutor, a espinha dorsal de tudo que você vai trabalhar, né? Então, hoje em dia se questiona muito na escola, a questão de você, o aluno tem que virar a chave, né? Tá aprendendo português, vira a chavinha ciências, vira a chavinha matemática, vira a chavinha português, vai mudando assim. E hoje em dia tem várias correntes que precisa que você dê um mergulho num assunto e você, nesse assunto, você veja várias coisas, mas que você tem um fio condutor pra ele, né? É o pensamento de temporada, né? A temporada da matemática, né? Temporada do português, temporada de história, temporada de geografia. Pra você... Só que se você estuda geografia, você tá estudando português também. E se você fizer uma estatística, você tá estudando matemática. Então, é legal você provocar... É muito comum você ver escolas, por exemplo, que funcionam na base de um projeto. A criança escolhe... Ela vai fazer uma saia. Esse foi o projeto dela. Eu vi isso daí numa escola. Então, ela vai fazer uma saia. Então, ela precisa de alguém pra ensinar ela a fazer uma saia. Então, ela vai atrás de alguém da comunidade dela, ou a mãe, ou uma tia, ou uma pessoa que trabalha na escola, uma servente da escola, uma professora, pra ensinar ela a cortar a saia. Ela vai costurar a saia. Quanto de linha que ela precisa pra costurar a saia? Quanto de tempo que ela gastou pra fazer essa saia? Quanto custaria essa saia se ela for vender? O cálculo do custo da saia, né? A questão da moda da saia, a cor da saia, você começa a explorar o mesmo tema e a pessoa dá um mergulho naquele tema. Isso é uma experiência dela, que ela escolheu fazer. Então, aquilo faz muito sentido pra ela, né? Voltando pra música, a música é uma, em geral, a música, ela é feita pra emocionar a pessoa, né? A música, ela é feita... Uma música legal é uma música que te emociona, uma música que fale só uma coisa, assim. Essas músicas que tem muito, assim, às vezes, pra criança. Ensina a criança a escovar o dente, ensina a criança a fazer tabuada. Essa música é uma música que não traz envolvimento, de fato, pra criança. A criança, se ela gostar da música, se ela se envolver emocionalmente, aquilo faz sentido pra ela. Então, as coisas que ela vai estudar, vai desenvolver com aquela música, que ela adorou aquela música, como espinha dorsal, vai fazer muito mais sentido. Ela vai gostar mais daquilo, ela tem um envolvimento emocional. E quando você tem a emoção com a coisa, o ensinamento entra muito mais fácil, né? Porque vem de você, da sua emoção, né? Por isso que música é uma coisa bem bacana mesmo, né? Pra envolver as pessoas, envolver um grupo de alunos, né? Envolver cada aluno, envolver o professor com o aluno. Tem muitas variáveis de envolvimento aí, né? Com a música, com a espinha dorsal. Paulo, também eu gostei muito da música Pomar, né? Você trabalhou essa música, eu achei muito interessante, né? Essa música você disse que é um ritmo mineiro. Eu gostaria que você abordasse um pouquinho e falasse um pouquinho de como é que surgiu essa música. Você chega a falar um pouco disso na aula, mas eu achei bem interessante. Então, a música Pomar, ela é uma música, assim, com uma letra muito simples pra criança pequena mesmo, né? Porque ela fala o nome da fruta e o nome da árvore, né? Banana, bananeira. Goiaba, goiabeira. Maçã, macieira. Então, isso não teria muita graça se você não tivesse um ritmo empolgante, uma harmonia legal por trás, uma melodia, uma vibração na hora de cantar, né? Então, essa música foi trabalhada, assim, ela foi trabalhada depois que eu aprendi esse ritmo da Congada. Eu achei tão bonito, eu deixei gravado esse ritmo, sabe? Essa música surgiu depois do ritmo dos tambores, né? Aquele grande etnomusicólogo brasileiro que eu adoro, o Paulo Dias, né? É um cara que pesquisou muito, pesquisa muita música étnica brasileira. Música étnica é música de raiz, né? Isso que a gente chama de música étnica, né? Música dos povos, né? Dos vários povos brasileiros, né? E eu fiquei com aquela Congadinha gravada tão bonita, assim, né? E daí eu vim um dia com o violão e comecei a criar a harmonia e a harmonia, e a melodia, a harmonia e a melodia. A harmonia são as sequências de acordes, né? A harmonia é isso aqui, ó, do Pomar. Música dos povos, né? Uma sequência de acordes é uma harmonia. E a melodia é isso aqui. Banana, la, 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 la. Né? Isso aí que é a melodia. E daí você vem com a letra, né? Então, por exemplo, esse tema surgiu porque eu tinha feito uma viagem para fora do Brasil, acho que para a França, e aí eu comecei a ver que as frutas da França, elas vêm de outros lugares, porque na França você tem aquelas frutas de clima frio, que é um repertório de meia dúzia de frutas, entendeu? É a maçã, é aquelas berries, né? E o resto, eles compravam kiwi da Nova Zelândia, compravam laranja da Martinique, compravam banana do Brasil, compravam melancia não sei de onde. Então, para você na França ter um repertório de frutas, você tem que importar mangas do Brasil, né? Eu comecei a viajar nessa história de como o Brasil é um absurdo, pomar brasileiro é um absurdo. Essa música fala, essa música pomar, que só fica falando disso, de norte a sul, ela fala de um conjuntinho minúsculo de frutas que tem no Brasil, porque, nossa, quantas frutas nem foram faladas, né? Nessa música, né? Então, eu estava, tem esse assunto nessa música que é, digamos, o Brasil como um grande pomar que em se plantando tudo dá, né? Basicamente é isso, né? Basicamente é isso, Brasil. É meio absurdo, né? Você planta qualquer coisa aqui e em algum lugar vai dar certo, né? Aí ela tem esse tema. Aí ela tem esse tema da criança pequena. Muitas escolas trabalham o tema de você desenhar a fruta e aí você vai atrás daquela árvore. Você faz uma pesquisa para você ver como é que é uma goiabeira, como é que é uma banhaneira, como é que é um coqueiro, né? Aí são, e da onde vem? Daí você tem também, você pode estudar o Brasil por causa dessas frutas, porque tem frutas que dão muito melhor no norte, no nordeste, aqui no sudeste e no sul, né? Então, você tem assim uma, você dá para criança uma noção de Brasil, né? De tamanho, de continente e tal. E você também tem esse estudo do ritmo mesmo, né? Você tem o estudo da sintaxe dessa música, que é como é que ela foi engendrada com um ritmo extremamente brasileiro, um ritmo extremamente conhecido. E é um ritmo que vem da onde? Vem dos negros, africanos, que trouxeram essas batidas, várias batidas para o Brasil, seis por oito, né? Umas batidas com aquele molho de países africanos, né? Então, você pode ir embora, assim, estudar há muito tempo uma música como essa, né? E dando essa ideia da transversalidade, né? Ah, muito bom, Paulo. Muito legal. Gostei muito dessa música. É uma música que a gente fica na cabeça. As crianças, né? Você é mineiro? Eu, na verdade, assim, eu nasci no Rio, em Mangaratiba, mas eu cresci muito tempo em Minas, né? Então, o meu sotaque é bem mineiro, viu, Paulo? Já estou em Brasília aqui desde 2003, mas realmente mantenho aí minhas raízes aí também em Minas Gerais. Paulo, uma vez nós pedimos uma pessoa já adulta, um bom desenhista, para desenhar espigas de milho, Paulo. Ele desenhou espigas de milho brotando do chão, entendeu? Ele nunca tinha visto um pé de milho, então ele desenhou. Olha o que é isso aqui. Então, você vê que realmente é uma formação muito importante, sabe? De onde que vêm as coisas, né? Você falou de onde que vêm as frutas, né? E também a gente. Eu gostei muito dessa ancestralidade, de onde que eu vi, né? As raízes. Inclusive, a sua família, né, Paulo? Eu sei que essa família deve ter raízes na França, no Rio Grande do Sul, um monte de lugares, né? Não, não. Minha família não tem raízes na França. Esse Tati, do meu nome, Tati, ele é uma corruptela de Batista, que é um nome bem brasileiro, né? Batista, com P mudo, Bapitista, né? E daí, Batista virou Tati. Alguém fez isso lá. Então, eu tenho uma família, mas é bem brasileira, tanto do lado do pai, quanto do lado da minha mãe. Bem aqui do interior de São Paulo, minha mãe de Itapitininga, meu pai de Tararé, né? Então, essa história do eu, é uma história inventada, evidentemente, porque eu também quis dar essa noção de Brasil, do norte, Brasil do sul, né? Então, essa música eu, a música chama eu, né? Essa música eu, fico falando música eu, a música chama-se eu, né? E ela, é um livro que, inclusive, está em muitas escolas brasileiras. Essa canção foi transformada num livro e ela, com CD, com essa música dentro, e ela foi amplamente divulgada, porque o governo comprou, assim, milhares, centenas de milhares desse livro e distribuiu nas escolas brasileiras, né? Há pouco tempo isso, foi no ano passado. E a música já é de, é, a música é de 98, mas no ano passado teve essa grande distribuição e tal. E ela também tem essa preocupação em mostrar o Brasil para as crianças, né? Porque tem uma linhagem, né, da mãe, da criança, né? A linhagem da mãe que vem de Curitiba e Rio Grande do Sul. E aí você tem uma linhagem que vem de Recife e Bahia. Recife e, que nasceu lá em Recife? É, era filho do Bahia, quer dizer, fala de Recife como cidade e fala da Bahia como um berço também do bisavô, né? E aí você tem vários assuntos para se tratar disso. As escolas trabalharam a ancestralidade com as crianças, né? E eu me lembro que essa música, com a minha filha mais velha, que já tem 35 anos, ela quando tinha uns 7, 8 anos, não me lembro bem direito, numa escola muito famosa de São Paulo naquela época, que é a escola da Vila, né? Eles trabalharam essa música assim amplamente, ficaram um semestre trabalhando na música, um semestre em cima dessa música. Terminou com o desfile das crianças desfilando com as roupas típicas dos avós, né? Porque os avós vieram da Itália, vieram da Romênia, vieram do Japão, vieram... Bom, aqui em São Paulo é uma loucura, né? Então, terminou com uma festa com doces típicos, comida típica desses lugares, dos avós, né? E as crianças vestidas com as roupas dos avós. Então, os avós tiveram que... Todo mundo teve que costurar a roupa ou pegar alguma, adaptar, né? Como foi o caso da minha filha, né? Os avós da minha filha, a Lua, eles são poloneses, né? De um lado, né? São poloneses e do meu lado, brasileiro, né? Então, tinha todo um lance da Polônia, e veio depois da guerra, e que guerra que era essa? Aí, sabe? O assunto, você puxa... É um saco sem fim, né? Como diz o Francisco Marques, é um carretel ali, que você vai puxando e vai... E vai puxando o fio, né? Vai embora. São Paulo, é engraçado. Tem uma novidade que eu já vi esse nome Tati na França, e não me imaginava que você tem essas raízes, mas não tem. Interessante. Mas, Paulo, eu também gostei muito de uma música que você apresentou, que conta, na verdade, o cotidiano de uma abelha. E também achei interessante, porque o ritmo da música, ela dá essa noção de celeridade, de atividade, de continuidade de ação. Achei muito legal. E é um tema também que é bem interessante para trabalhar o meio ambiente. A posição, a função da abelha. Gostei. Realmente é muito interessante. Nossa, esse tema da abelha... Eu me lembro que há muito tempo eu fiquei meio chocado quando o cientista falou assim. O cientista que estava fazendo uma palestra, ele falou assim, Bom, se não houvesse abelha, não haveria vida na terra. Eu tomei um susto. O insetinho daquele, que a gente tem medo, passa longe da colmeia quietinho, não haveria vida na terra. Olha que loucura, né? Essa afirmação, né? Mas você pegou bem esse lance dessa música, que ela foi feita assim, para ser cantada em duas turmas. Porque ela exige de você um fôlego que você precisa alternar o canto. Você faz assim... Deixa eu mostrar aqui, porque eu estou cantando logo. Entendeu? Aqui você não tem como pegar o fôlego, ó. Zum daqui, zum, zum de lá, de flor em flor a trabalhar. Dia a dia, sem parar, comendo né, que dá pra gerar o mel. Aqui você descansa. Mel docinho, mel cheiroso, mel saguinho e saboroso. O mel é meu, o mel não é seu. O mel é o alimento da colmeia. Entendeu? Então você obriga a você cantar, passando o canto de um para o outro, como as abelhas, né? Para você poder... Você poder cantar, né? Porque não tem nem a respiração para dar esse movimento, assim. Você pegou bem a... Uma coisa que eu, meu irmão Zé, quando a gente fez essa música, a gente pensou muito nisso, assim, de dar esse... Esse trabalho sem parar, né? Das abelhas. Esse trabalho sem parar. E depois a música foi ficando engraçada, foi ficando bem-humorada, né? Que nem fala assim, a rainha da... Daí entram as crianças, né? A rainha da comete... Bom, todo mundo pode ouvir essa música, né? No link que tem na aula, né? Por isso que eu estou falando aqui. Depois vocês vão lá ouvir, que ficou muito bonita essa música, chamada Zum, Zum, Zum. Zum, Zum, Zum. E a cantada... O coral da palavra cantada, cantou também. Arranjo de cordas. Ficou muito linda. Tem uma flauta linda. E daí fala assim... As crianças falam assim... Como é que é? A rainha da colmeia tem... Olha... A rainha da colmeia tem cardápio especial. Ela só se alimenta de geleia. E a... Nada mal. E o Zangão sai esperando, né, Paulo? O Zangão fica esperando. E o Zangão... Um parênteses da música. E o Zangão sai esperando. A vez que ele não faz nada. O reprodutor lá fica só esperando. Gente, nós estamos aqui falando aqui... O Paulo falou da aula, né, que tem os vídeos, os links. Olha só, essa aula, pra você acessá-la, você vai em www.rpad.com.br ou então na bio aqui do nosso Instagram, da rede pedagógica. Tem lá bem no topo. É só clicar e já se inscrever. São quatro aulas gratuitas pra você degustar esse curso maravilhoso criando canções com Paulo Tati da Palavra Cantada. Paulo, ainda no tema ambiental, você canta uma música sobre o rio Tietê também. Eu acho legal, porque você vai... Não, vou cantar... Lembrei aqui de uma música e canta também. Putz, a música aí ficou muito legal. O arranjo dela, que a Palavra Cantada, no ano passado, fez um musical sobre água. A gente tinha tanta música de água que foi feito um musical bem bacana, assim, com bonecos, com... E aí o diretor musical desse musical, que é o Ruriá Duprá, é um cara bem famoso aqui em São Paulo, de diretor de musical, quando a coisa vai pra orquestrações, o Ruriá Duprá, ele fez um arranjo maravilhoso para essa música do... Para toda a música do musical, mas eu achei que ele foi muito feliz nessa música do Tietê, né? Que é um rio... Um rio importantíssimo do estado de São Paulo, corta o estado muito lindo, vai ficando cada vez mais caudaloso e vai desaguar lá no rio Paraná, na divisa de São Paulo com o Mato Grosso. E esse rio Tietê, ele é um rio muito judiado, né? Por todo tipo de produção, né? Indústrias que tem no caminho, esgoto da cidade de São Paulo, cai tudo lá no Tietê, quer dizer, tudo não, cai esgotos clandestinos, né? Que são muitos, né? Cai tudo no Rietê Tietê, então ele fica um rio problemático aqui em São Paulo, porque como a calha dele ou a velocidade da água é lenta, porque ele está começando aqui em Mogi das Cruzes, passa pela cidade de São Paulo e tal, e vai lentamente, ele era uma bacia, ele era uma... foi retificado, então passou por todo tipo de... de coisa, de transformação e colocaram ele numa cara e tal, mas ele é lento e ele é raso. Então ele fica com aquele negócio, daquele esgoto, cara, e entra ano, sai ano, entra década e sai década e não resolvem o problema do Rio Tietê. Então fica assim aquele calcanhar de Aquiles aqui em São Paulo, porque é um fracasso, um governo, uma civilização, uma sociedade que mantém os seus rios poluídos, é um fracasso social, é um fracasso civilizatório isso. porque se você for pegar... Quando veio a industrialização, todos os rios do mundo inteiro foram poluídos. Na Inglaterra foi poluído, na França foi poluído, na Alemanha foi poluído. Só que faz muito tempo que esses países despoluíram os rios deles, faz muito tempo. Então no Senna, você vai hoje em Paris, no Senna, aquele rio, as pessoas frequentam a margem do rio, fazem piquenique, o Tâmisa, o Golda, todos esses grandes rios civilizatórios estão despoluídos hoje em dia. E você aqui em São Paulo, não, é uma vergonha passando aquele lixo, aquela espuma, aquele lixo lentamente passando, é horrível, é horrível. Você vai passando, depois ele vai se afastando da cidade de São Paulo, chega lá na cidade de Salto de Itu, fica uma espuma na cidade inteira, é uma batalha lá, é um negócio horroroso. Depois, depois, que ele passa lá de uns 200, 300 quilômetros da capital, ele vai ficando um rio mais limpo. Então, é uma coisa que eu nunca me conformei com isso, né? Então, eu sempre imaginei uma música com os nossos, sempre imaginei, não, aí no ano passado, eu imaginei uma música que o Paudec e a Sandreca, os nossos personagens, cantassem o rio Tietê, né? Sempre imaginei um clipe que ainda não tem o clipe, mas que eles estão conversando como criança, porque criança vê o reino, né? Ela vê a coisa como ela é, né? A gente está aqui sempre com aquele rio, faz anos, décadas, que eu vejo aquele rio lá, mas uma criança olha aqui e fala assim, ué, mas o que está aqueles plásticos, pneus, tudo boiando no rio? É uma coisa absurda, eles conseguem enxergar esse absurdo, né? Então, tem esse diálogo do Paudec e da Sandreca para, se perguntando disso, é uma música de protesto, né? Essa aí, eu acho que é uma música de, claramente, de protesto, né? de criança não se conformando com uma realidade, assim, né? Depois vocês vão ouvir a música lá, que eu precisaria ler essa música aqui, a letra, para cantar para vocês, deixa eu ver se tem aqui. É, acho que é aqui talvez demorado para eu achar. Eu vou dando um recadinho aqui, então, Paulo. Sobre a questão, pessoal, de perguntas, quero mandar uma pergunta para o Paulo Tati. Olha só, essa live vai ficar salva aqui no Instagram da Rede Pedagógica e você pode deixar a sua pergunta lá nos comentários, tá, jóia? Você pode mandar a pergunta por aqui, algumas serão respondidas, comentadas, aqui durante a live mesmo, mas depois que a live for salva no Instagram da Rede Pedagógica, você pode ir lá e fazer comentários que as suas perguntas vão chegar ao Paulo Tati. Uma outra forma de fazer perguntas é você utilizar o fórum dentro da plataforma. Você se inscreve no curso, quem já está inscrito já pode fazer lá os comentários, perguntas que o Paulo Tati vai interagir com vocês. Lembrando que para se matricular é só você ir no link que está na bio do Instagram da Rede Pedagógica e clicar e se matricular ou então você vai em www.rp.com.br e o curso está no destaque, você entra, se matricula, vai valer muito a pena, são quatro aulas grátis e tem uma novidade que é a seguinte, pessoal, quem se matricular no curso pode pagar em quatro vezes de R$50 e ainda ganha uma camisa dessa aqui da Rede Pedagógica toda bordadinha, bordada na frente, bordada atrás, vai valer muito a pena. Então, estava todo mundo querendo essa camisa, olha, tem um jeito bem fácil de ganhar, é só fazer o curso do Paulo Tati que você ganha esse lindo presente e vocês vão adorar. Então, Paulo, você conseguiu, legal, né Paulo? Muito bom, muito legal. Essa camisa tem uma mística, Paulo. Essa camisa tem uma mística, sabe? É um manto sagrado aqui da Rede Pedagógica, viu? Que legal. Outro dia que vinha trocar comigo, uma camisa do Flamengo, uma do Corinthians, uma do Cruzeiro por uma dessas, não, não vou trocar não. Que legal, dá para a gente fazer, botar todo mundo com essa camiseta e fazer um grande coral. legal. Pois é, né? Pois é, dá para pensar nisso, o coral da Rede Pedagógica, a gente pega uma música bem legal e canta junto aí. Todo mundo com a camiseta da Rede Pedagógica, cantando, vai ser bem legal, né? Vai ser bem legal. Então, a gente tem um presentinho aí para vocês, uma lembrancinha da Rede Pedagógica, você que faz parte, logicamente, desse grande projeto social. Então, Paulo, você conseguiu achar a letra, Paulo? Estamos aqui ansiosos. Se não achar essa, pode ser outra, pode ficar à vontade. Cara, eu achei aqui a letra. Eu vou cantar um pouco para vocês. Opa, esse violão está meio desafinado. Deixa eu ver se... Esse aqui vai estar mais afinado. Deixa eu falar aqui para que sinal, a Luciana briga comigo porque as pessoas não veem o violão. Então, o Paul Eco vai falar, tá? Paul Eco. Nosso rio Tietê Não dá para entender Esse rio parado, fedido, tão triste eu não sei porquê. Sandré, eu também não entendo tanto pernilongo, um rio que está morto só serve de esgoto, esse nosso rio Tietê. Aí, Paulo Eco. Meu avô me disse que antigamente dava até para a gente nadar. Todo rio é vivo, tem água corrente, como é que pode acabar? Minha avó me disse que a água era tão boa. Tinha até barquinho, a vela, a canoa, dava até para a gente pescar. Plástico boiando, lixo flutuando, esgoto misturando, detergente espumando, pneu degradando, mosquito proliferando, doença ameaçando. Eu fico perguntando quem foi que sujou? Quem é que vai limpar? A gente não sabe direito pra quem reclamar. Vereador, deputado, perfeito governador, presidente, empresário, seja lá quem for. E podia ser tão lindo, um sonho de verdade, um Rio de ter tão vivo, azul, cristalino, rolando a cidade. E podia ser tão lindo, um sonho de verdade, um Rio de ter tão vivo, azul, cristalino, banhando a cidade, banhando a cidade. não dá pra você ouvir não, palma, mas são muitas palmas chegando pra você. Legal, ela tem um pedaço de rap no meio que fala da coisa bem concreta mesmo, plástico boiando, lixo flutuando, esgoto misturando, detergente espumando, e quem foi que sujou, quem que vai limpar, essas perguntas que as crianças fazem, a gente não sabe direito com quem reclamar, vereador, deputado, prefeito, governador, presidente, empresário, seja lá quem for, porque é uma pergunta singela quando você vê um problema com a sua água, com o seu rio, é uma tristeza, porque tem várias promessas, teve dinheiro do governo japonês, não tem jeito, cara, ainda não chegamos lá, não merecemos um riozinho que você pode navegar, sabe, pegar um barquinho, transporte público, ir pelo Rio Tietê até o Rio Pinheiros, Rio Pinheiros é outro, que não é nem pra pensar. Esse assunto, Paulo, já até rendeu, né, prêmio Nobel, isso lembra lá o swimming pool paradox, que é o paradoxo da piscina, várias pessoas na piscina, uma pessoa suja, e quem vai limpar, pergunta que surge aí da música, quem sujou e quem vai limpar. Nessa coisa do paradoxo da piscina, é uma noção que tem a ver com os bens públicos, né, aqueles bens que são públicos, que as pessoas usam ao mesmo tempo, como é o caso da piscina, eles têm essa questão, a pessoa suja, uma suja, todo mundo acaba respondendo por aquela sujeira, por aquele problema, e depois também tem um problema de coordenação de ações, né, porque não se sabe quem que é o responsável, esse é um tema muito importante mesmo, a questão da responsabilidade, né, no caso, o meio ambiente demanda ações consertadas, mas aí fica aquela coisa, mas quem é que sujou, quem é que deve responder por isso, aí, né, como aquela coisa terra de ninguém, e a natureza vai realmente ficando em uma situação complicada. Paulo, você também falou aí do surgimento, do descobrimento do Brasil, eu gostei demais, porque é um tema que a gente trabalha muito na sala de aula, o tema do descobrimento do Brasil, e vocês conseguiram musicalizar esse assunto e ficou muito bonito, viu? É, essa daí realmente é uma música muito feliz da palavra cantada, é uma música do CD Canções Curiosas, né, a gente tem um CD muito bacana chamado Canções Curiosas, e o, é uma, uma, uma melodia que a Sandra criou, e que meu irmão Luiz Tati fez essa letra maravilhosa do Pindorama, que é essa música aqui, né, essa música tá um pouco alta pra mim, a tonalidade, porque a minha garganta não tá lá, essas coisas. Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral, Pindorama, Pindorama, é tão logístico o local, fica além, muito além, do encontro do mar com o céu, fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel, Veracruz, Veracruz, quem achou foi Portugal, Veracruz, Veracruz, atrás do Monte Pascoal, vem ali, Cabral viu, dia 22 de abu, não só viu, descobriu, toda a terra do Brasil. Pindorama, Pindorama, mais umzinho já estava aqui, Pindorama, Pindorama, já falavam tudo em Tupi, só depois, vem vocês, que falavam tudo em português, só depois, com vocês, nossa vida mudou de uma vez, Pero Vaz, Pero Vaz, me ensina uma canta ao rei, que não sai, sob a cruz, veranisso, nosso freio, e vai, vai contando, eu perdi um pouco a letra dela, eu canto alternando com a Sandra essa música, né, e ela faz o português, e eu faço o índio, sei lá quem já sabe, e ela, e muitas escolas trabalham no dia 22 de abril, fica metade fantasiado de português, metade de índio, e a nossa gravação original dessa música, Pindorama, vocês vão ver, a gente gravou uma criança lá em Portugal, a gente mandou o nosso, o nosso, o nosso playback, né, lá para Portugal, através de uma cantora, que a gente, amiga da gente, a Maria Eugênia, e ela, não sei se é Maria Eugênia, não é? É Eugênia, enfim, ela produziu essa, essa música lá com um menino, cantado por dois meninos, um brasileiro e um menino português, com aquele sotaque, que a gente queria o sotaque, né, então ficou uma gravação muito linda, assim, uma gravação vibrante, assim, né, e daí os dois terminam juntos cantando, ficou muito bacana essa música, Pindorama, né, que os índios se referiam ao Brasil como Pindorama, né, ele chamava o Brasil de Pindorama, né, a terra aqui chamava-se de Pindorama, que se eu não me engano, Pindorama quer dizer terra das palmeiras, né, das palmeiras, eu acho que é isso. É muito bom, né, gente, olha só, eu adoro, né, a palavra cantada, e nós, às vezes, não conhecemos todo o repertório da palavra cantada, porque é muita música, não é, Paulo? E só música boa, eu realmente tenho descoberto novas músicas da palavra cantada, e cada vez gosto mais, muito mesmo interessante. É interessante, né, você vê assim, como as crianças estão sempre nascendo, né, então, tem crianças lá na escola da minha filha, que elas conhecem muito mais as músicas recentes, porque eu estou lá e passo para os professores, para elas, músicas mais recentes, né, então, elas conhecem Bicho Folha e Bicho Pau, conhecem o Zum Zum Zum, conhecem músicas que é, conhecem uma que eles gostam muito também, que é o Meu Dente Está Mole, o que que conhece Meu Dente Está Mole? Ninguém conhece a música, pouquíssima gente conhece, porque não tem clipe, né, porque o processo assim, você faz uma música ideal, hoje em dia, era você jogar um clipe na, um clipe, né, da música, só que não dá, os clipes demoram para fazer, eles são caríssimos, né, cada clipe de animação é uma bala, é um dinheiro bem assim, então, os clipes vão devagarinho, vai entrando quatro por ano, assim, entendeu, então, é, essas músicas que não tem clipe, elas vão ficando mais desconhecidas, né, e tem músicas muito legais, assim, muito bacana mesmo, com, com, é, que ainda não ganharam o clipe, né, e quando ganha o clipe, a música vai embora, né, virou um sucesso, antigamente, você lançava um CD, pelo menos, você lançava um CD, divulgava um CD, as pessoas conheciam o seu trabalho por um CD, já conheciam uma coleção de músicas, né, de 14 músicas, né, aí, com o desaparecimento do CD, que é uma lástima para mim, para um monte de músicos que eu conheço, o desaparecimento do CD é uma lástima, assim, porque nós, compositores, a gente continua compondo, assim, por levas, entendeu, você tem uma leva, tem um mês de férias que você emenda ali, um dezembro, com janeiro, fevereiro e março, você faz um monte de música, daí você começa a gravar e você faz uma ou outra que já tem aquela cara, daquele espírito, daquele CD, daquele trabalho, daquele momento que você está, como um autor de livro, o autor de livro não faz um capítulo e depois esquece, faz outro, esquece, faz outro, é um negócio que tem um fluxo criativo e até de produção musical, porque você vai para o estúdio, você chama um produtor, os músicos, então aquilo tem um ambiente ali que é a cara daquele disco, né, e com o desaparecimento do CD, desapareceu o momento do artista, entendeu, desapareceu aquele momento, aquela fase dele, desaparece, porque a gente agora lança de uma em uma, né, então não cria uma situação que tem a ver, sabe, como se fosse fascículos, cada música um fascículo de uma, então ficou assim, meio, a gente está vivendo, a indústria e a tecnologia, ela impôs um modelo que é anti-artístico, porque não acontece só com o artista mais velho, não acontece com o artista novo, novos, todo mundo faz por leva, todo mundo faz, todo mundo faz, quando chega na décima música, já quer dar uma cara para aquilo e na verdade ele só vai lançar uma ou duas, um single com quatro, é uma coisa, ficou meio, não ficou tão legal para a gente, fora o problema da comercialização que para a gente também ficou bem sofrível depois que desapareceu o CD, tem uns problemas aí que um dia a gente pode fazer um fórum só para o artista cultural musical que eu vou te contar. É verdade, eu já estava vendo que tem o Roberto Carlos que tinha um CD, tinha um disco todo final de ano, nem ele mais está fazendo isso, Paulo. Pois é, perdeu o sentido, né? Perdeu, olha só pessoal, nós temos ainda oito minutinhos para a gente encerrar essa live aqui, eu vou pedir o Paulo para cantar, eu tenho certeza que todo mundo ficou aí pedindo, Paulo, para você tocar, pedindo mentalmente ou então mandou um comentário, você tocar a música Quando Eu Era Um Peixinho, que realmente é muito emocionante. Essa música, sabe por quê? Essa música é daquelas que não tem fôlego para você cantar? Deixa eu ver se eu acho aqui. Pessoal, quem quiser mandar uma pergunta para o Paulo Tati, pode mandar, ele vai responder aqui ao vivo, tá? Então, fique à vontade. Quem não se inscreveu ainda, é só ir lá. Aqui no Instagram da Rede Pedagógica tem a bio, que é o cabeçalho da página, você pode clicar e se inscrever para fazer o curso Criando Canções de Paulo Tati da Palavra Cantada. São quatro aulas gratuitas, aulas sensacionais, cheio de clipes, tem um monte de coisa, tudo disponível lá no curso, material, vocês vão adorar esse curso, tá joia? E quem se matricular no curso, que custa quatro parcelas de R$50, ganha uma camisa da Rede Pedagógica de Brinde, tá joia, pessoal? Vai ser bem legal, essa é uma camisa muito boa, tá uma camisa bem bordadinha, de excelente qualidade, igualzinha a minha que eu estou usando aqui para você ficar combinando com a gente. Tá aí, Paulo, com você. Ó, então eu vou cantar a minha parte e a da Sandra, tá? Tá joia. Isso, mas vou fazer agora aqui, porque aqui nessa rede é cheio de coisas inéditas, né? Tá frio. Então eu começo assim, ó. Água tá dentro do coco, lá no alto do coqueiro. Água tá no tanque, d'água lá no carro do bombeiro. Água tá em todo lugar e também voa pelo ar. Água nasce na nascente, água tá dentro da gente. Essa danada tá que tá, aonde mais que ela está. Na cobra d'água, copo d'água, queda d'água, pera d'água. Chove, chuva, água pura, lava, mata, lava a rua. Tá no bingo d'água e também na poça d'água. No barro tem água, no carro... É. No barro tem água, no lago tem água, no cravo tem água, na rosa tem água, e no feijão, e no arroz, e no pão, tem água. Quando eu era pequenino, bem menor que um bebê, eu era como um peixinho na barriga da mamãe. Quando eu era pequenino, bem menor que um bebê, eu era como um peixinho na barriga da mamãe. A sujeira, água lava, a poeira, água lava, tá com sede, toma água, tá na chuva, bole a água, tempestade, tromba d'água, lua cheia, sobe a água, lua nova, esconde a água, lá no alto, queda d'água, lá no... na cidade, caixa d'água, arrepia, água quente, queima a gente, água mora em pedra, dura, tanto bate até que cura, falou e disse, Paulo, eu vou até treinar, achei que dá pra fazer, que legal, ficou muito bom, parabéns aí, da live aqui, me ligaram no celular, e vocês perceberam alguma coisa aí, você percebeu, Edvaldo? É, deu uma travadinha, mas não tem problema não, Paulo, deu uma travadinha, mas voltou. Tá fazendo uma live, e a pessoa poder ligar no celular, não é engraçado isso? Pois é. Na verdade. Aconteceu comigo também, não sei se você percebeu aí, no começo, alguém me deu a ligada aqui, deu a travadinha. Não tem jeito de travar, as pessoas não decarrem? Ah, vamos dar um jeito, né Paulo, pra gente não ter esse problema mais. Vamos dar um jeito. Pessoal, nós temos três minutinhos, então, vamos escolher uma pergunta aqui, pro Paulo responder ao vivo, enquanto a gente escolhe aqui a pergunta, olha só, quem não se matriculou ainda no curso do Paulo Tati, Criando Canções, pode ir lá na bio do Instagram, da Rede Pedagógica, e se inscrever, curso Criando Canções. São quatro aulas gratuitas, é uma aula por semana, toda terça-feira, às 19 horas, nós temos uma live aqui na Rede Pedagógica, e vamos lançar uma aula. Quem já está inscrito, já pode acessar daqui a pouquinho a aula, vai ser disponibilizado na plataforma, com todos os conteúdos. Quem não se inscreveu, pode se inscrever, e já acessar de imediato, todo esse conteúdo, são vários clipes, essas músicas aqui, que o Paulo cantou, e muito mais, você vai encontrar lá na plataforma, tá joia? Eu já disse também, que o curso custa, apenas quatro parcelas, de 50 reais, e você ganha então, essa camisa da Rede Pedagógica. Oi Paulo! Edivaldo, o que me ocorreu? Meu mãe ia falar uma coisa? Me sumiu aqui, eu ia perguntar uma coisa, mas... Ah, sim! esse curso Criando Canções, ele vai... Na próxima, tem essa terceira aula de hoje, Transversalidade, na próxima quarta aula, nós vamos falar música para os pequenininhos, de 0 a 2, 0 a 3, e depois, na quinta aula, nós vamos começar, começar a fazer uns exercícios, de criação de canção, tá? Eu vou continuar dando umas dicas para os professores fazerem brincadeiras em sala de aula, mas vou começar a dar uns desafios, de criar a canção para o professor, passar por esse processo de criação de canção, para ele ver como é que é. A partir da quinta aula. Que legal, pessoal, a partir da quinta aula, nós vamos criar canções com o Paulo Tati. Paulo, nós estamos chegando aqui ao final, daqui a pouco o Instagram vai nos derrubar. Então, vamos deixar para responder a pergunta depois, eu não estou encontrando nenhuma aqui, assim, que dê para você responder, assim, na hora, mas vocês podem mandar as perguntas, né? O pessoal pode mandar a pergunta pela plataforma no fórum, ou então comentar aqui nessa live, que vai ficar salva, tá? No feed da rede pedagógica do nosso Instagram. Então, Paulo, vamos convidar o pessoal para ir na plataforma agora, www.rpead, curso Criando Canções. Quem já está inscrito, é só logar e acessar a aula, terceira aula. Quem não está inscrito, se inscreve e já acessa imediatamente, são quatro aulas gratuitas. E a gente se encontra lá, eu vou para lá daqui a pouco, Paulo, vou encerrar com você e já vou entrar para assistir a aula, tudo bem? Valeu, gente, então, obrigado pela atenção, obrigado, Edivaldo, a gente se encontra lá no curso agora, tá bom? Até já, então. Vamos lá, Paulo, a gente se encontra lá. Tchau.